Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Split News. Hoje temos algumas coisas interessantes para falar. Temos a nova personagem do Super Smash Bros. Quem será a nova personagem? Temos novidades sobre a Dog Station, sobre a nova OLED. Há aqui uma pista daquele assunto que temos vindo a falar sobre o 4K. Já lá vamos. Temos ainda Game of Thrones House of the Dragon, o primeiro trailer. E claro, novos jogos para o Game Pass para Outubro. Antes de avançarmos, queria pedir-te para deixares um like para apoiar este vídeo. Comenta na caixa dos comentários o que é que achaste destas notícias. E se ainda não és subscritor do canal, subscreve e ativa o sininho para receberes todas as notificações. Há muitos Felizartos já começam a meter as mãos na nova Switch OLED. E claro, os curiosos começam a desmanchá-la, a tentar perceber quais são os segredos da Nintendo para esta consola. Pois bem, foi descoberto pelo YouTuber Nintendo Prime, que fez um teardown na consola, que é basicamente desmanchá-la, para perceber que componentes é que as consolas são feitas. Há muitos canais e há muitos sites que fazem isto, acreditem, e têm muitas vezes acesso a informações úteis que estão escondidas. Pois bem, ele descobriu que na sua Dog Station, não na consola em si, a consola acho que não apresenta grandes segredos, mas na Dog Station descobriu que já está preparada para HDMI 2.0, que é exatamente a forma de passar sinal 4K para a consola. Portanto, uma entradazinha 2.0. Além disso, o próprio cabo que acompanha a consola já está preparada também para 4K, e portanto, toda a gente está doida a dizer, ah, afinal, há aqui provas de que a Nintendo, afinal, poderia lançar a consola 4K. Só falta a consola, mas tudo o resto parece estar alinhado. Comparativamente com a consola anterior, a Dog Station tinha um HDMI 1.4, e o cabo não permitia, então, a transferência de dados 4K. Portanto, diz este YouTuber. Ele diz também que há um chip na motherboard da Dog Station, baseado em ARM, que não tem poder suficiente, digamos assim, para fazer o upscaling de 1080p, que é o que dá a consola para 4K, e para isso seria necessário, então, que a própria consola tivesse um GPU, ou uma placa gráfica capaz de gerar gráficos 4K. Bem, isto podem ser provas, obviamente, que a Nintendo se quisesse, ou teria planos para lançar uma consola 4K, mas, obviamente, que a indústria vai evoluindo, as componentes vão evoluindo, e, provavelmente, atualmente, não se justifica aos fabricantes lançarem cabos antigos, 1.4, e, provavelmente, são mais baratos e mais fáceis de aceder. Portanto, a Nintendo simplesmente fez essa atualização, sem qualquer plano, obviamente, de nos dar 4K. Mas, pelo menos, é interessante ver que a Nintendo fez uma atualização, mesmo que não tenha planos para lançar, para já qualquer consola 4K, atualizar, então, com as últimas atualizações destes cabos, e destas entradas HDMI, que, obviamente, fornecem mais rapidez, e transferência de dados, e melhor imagem, em princípio. Ainda continuando no mundo da Nintendo, foi hoje divulgada, finalmente, a nova personagem do Super Smash Bros. havia aqui um grande mistério, porque no último Nintendo Direct, já tinha sido feito um teasing, de que queria haver um Nintendo Direct dedicado ao Super Smash Bros., e vocês sabem que, cada vídeo, cada episódio, são muitos minutos, para nos apresentar, muitas vezes, só uma personagem. Foi exatamente isso que aconteceu. Muitos fãs, estavam mais de 400 mil, 430 mil pessoas, a assistir à nova personagem, do Super Smash Bros., para vocês verem o quão famoso é o jogo, o quão tão querido que é este jogo de combate, e, obviamente, que o jogo é excelente, mas não deixa de ser piada, toda a dedicação que é feita, apenas uma personagem, que é a grande novidade. E temos, então, a nova personagem, é a Sora, do Kingdom Hearts, portanto, foi uma das personagens mais pedidas, ao longo deste tempo todo. Estamos a falar, neste momento, de 89 personagens, não sei porque não 90, acabar, mas 89 personagens, com que se fecha, então, este ciclo do Super Smash Bros., não sei qual é que é o futuro, mas houve aqui uma grande despedida, do próprio produtor, do Masahiro Sakurai, em que ele se despediu, e, obviamente, deixou a comunidade bastante comevida. E, então, esta é a prenda que ele deixa de final, muito pedida, esta personagem, um dos protagonistas, da série Kingdom Hearts, do spin-off da Square Enix, com a Disney, e, então, o que é que se pode dizer? Vai haver, também, um novo cenário, portanto, uma nova arena de combate, cada personagem, normalmente, introduz, a sua própria arena, e, neste caso, temos o Hollow and Bastion, que é do cenário Rising Falls, que, ao que parece, ao que eu percebi, vê-se o castelo da Maléfica, portanto, da Bruxa Maléfica, à distância, portanto, é um cenário, digamos, baseado, no jogo original, Kingdom Hearts. Temos, também, alguns espíritos, além das personagens espíritos, também, baseadas no universo, Kyrie, Ventus, Aqua, Rico, Terra, Xeon, Axel e Roxas, todas personagens, bastante conhecidas, do universo Kingdom Hearts, era fixe, termos o Mickey, o Pateta e o Donald, mas, pelos vistos, será pedido demasiado. Este pack, será o Challenger Pack 11, um DLC, que vai estar disponível, a partir do dia 18, por cerca de 30 dólares. Foi também apresentado, como parte do conjunto, muitos fatigues, também, que podem comprar, para o jogo, cada um 75 cêntimos, como DLC, também a partir do dia 18, em que temos, então, inspirações em Splatoon, temos o Doom Slayer, protagonista do Doom, também disponível, como fato, para o Amiibo, portanto, personagem Amiibo, dentro do Super Smash Bros. E pronto, despedida, passamos a ter, 89 lutadores, 2.200 personagens, divididas em espíritos, e outros, no jogo, muitas pessoas, 465, eu disse 430, tinha aqui anotado, 465 mil pessoas, a assistir esta live, esta despedida, então, do Masahiro Sakurai, de Super Smash Bros. Vamos ver, se ele vai partir, para o próximo Super Smash, nova geração, o que é que vai acontecer, não sabemos, eu não sei, pessoalmente, mas, foi uma despedida, em grande, então, com o Sora. Mais um rumor, ou diria mesmo, uma confirmação, de que o estúdio, a Elefónic, que é responsável pelos jogos assimétricos, o Friday the Third, ou Predator Hunting Ground, está a desenvolver um novo jogo, sobre Ghostbusters, eu não sei se fico, contente ou triste, porque, jogos assimétricos, é uma coisa tão, básica, tão, sei lá, tão igual, uns para os outros, e é basicamente mudar, o formato de 4x1, temos 4 caçadores, 4 vítimas, no caso do Predador, 4 soldados a combater contra o Predador, no caso do Friday the Third, obviamente, 4 jovens vítimas a fugirem do Jason, provavelmente o Ghostbusters, teremos então os 4 Ghostbusters, a combater fantasmas, poderosos, Marshmallow Man, ou, provavelmente, o Slimer, não se sabe, o jogo foi confirmado, assim, de forma casual, foi no próprio cofundador do estúdio, o Rafael Sadiq, que fez essa revelação num podcast, o podcast do Questlove, e então, ele fez referência a vários jogos que tinha feito, incluindo, disse mesmo que estava a trabalhar num novo jogo de Ghostbusters, e tinha outro título, Arcade Gadden, que está em acesso antecipado, que também será lançado em 2022, portanto, o jogo é simétrico multiplayer, não esperaria outra coisa deste jogo, pessoalmente, não é o meu género favorito, se querem um jogo bom de Ghostbusters, o jogo é mesmo o Ghostbusters de videogame, que já foi lançado há uns anos atrás, no Playstation 3, e Xbox 360, e foi lançado recentemente, remastered, para as consolas mais recentes, e é bastante bom, entramos mesmo no espírito, até como se fosse um Ghostbusters 3, digamos assim, mas em videojogo, e obviamente, que temos um novo filme a caminho, que vai chegar em breve, o Ghostbusters Afterlife, que eu estou muito curioso, uma nova geração de personagens, miúdos, neste caso, mas os nossos velhinhos Ghostbusters, sei que vão aparecer, e portanto, muito curioso. Saindo um bocadinho dos videojogos, vamos falar de Game of Thrones, House of Dragon, foi revelado hoje, um novo trailer, um teasing de um minuto, e qualquer coisa, que vocês podem ver já de seguida, uma nova série de HBO, que vai estrear em 2022, e, segundo a história, segunda lenda, passa-se 173 anos, dos eventos do Game of Thrones, portanto, uma percuela, e vai centrar-se numa disputa, de meia-irmãos, o Reineer Tarragan, e o Aegon 2, pela posse do Trono de Ferro, dos sete reinos do Westeros, ok? Mais uma série, 10 episódios para já, que vão ser lançados, no próximo ano, portanto, em 2022, ainda não se sabe bem a data, e obviamente, tudo o que mexe com o Game of Thrones, é tudo bastante esperado, vejam já o trailer de seguida. Gods, Kings, Fire, and Blood. Dreams didn't make us kings, Dragons did. E para fechar este split news, temos mais borlas, mais jogos gratuitos, no Game Pass, vamos ter o Back 4 Blood, que já estava prometido, há bastante tempo, portanto, o jogo multiplayer, produzido pela Turtle Rock, e já cheguei, podem ver no canal, uma live que fizemos da beta, portanto, quem jogou, o Left 4 Dead, por exemplo, sabe que é um jogo cooperativo, 4 jogadores, zombies, passar cenários, sobreviver, enfim, é bastante divertido. Temos ainda o Tabs, temos o Ring of Pain, que é um jogo de cartas, que foi lançado o ano passado, The Good Life, é um jogo novo a estrear, é um jogo que nos coloca na pele, de uma jornalista, numa aldeia zeta, que tem que descobrir, um mistério, de um assassinato, no entanto, há aqui um pormenor interessante, que todos os aldeões, portanto, os habitantes desta vila, de noite, transformam-se em cães e gatos, portanto, muito curioso. Vai sair também o Destiny Behind Light, quem não teve a oportunidade, de jogar a última expansão do Destiny, tem aqui então, uma oportunidade, de jogá-lo gratuitamente. Temos outro título, Visage, que é um jogo de horror, na primeira pessoa, que foi lançado também, no Outubro, do ano passado. Pelos vistos do Game Pass, está a ir buscar jogos, que foram lançados, há um ano, por exemplo, que andam perdidos, na Steam, e assim, se tem, basicamente, recuperado, parece-me bem. Outro título, muito interessante, é o The Procession of the Calvary, portanto, uma aventura pitoresca, foi muito inspirado, nos quadros da Renascença, portanto, é um título, que eu também tenho, alguma curiosidade, de experimentar. E pronto, foram as novidades, deste dia, algumas novidades, muito interessantes, nova personagem de Sora, não se esqueçam, para fechar em grande, o Super Smash Brawl, novidades sobre, a nova console OLED, da Switch, que vai sair, na próxima sexta-feira. Digam nos comentários, o que é que vocês acharam, destas notícias, não se esqueçam, que o like é muito importante, para eu vos continuar, a trazer diariamente, destas notícias, se ainda não estás subscrito, no canal, é só carregar-vos, no botãozinho, ativa o sin, porque, o YouTube prega-nos, algumas partidas, dá sempre para, receberem as notificações, cada vez que há vídeos novos. Obrigado por assistirem, e aí